A gente fez amor, mas foi por solidão Teu corpo desejou, eu fui a opção Nós dois de novo, na sua cama A gente combinou que era só tesão Melhor uma retrô do que ficar na mão Você me quer, depois reclama Quer meu corpo, eu te impeço Tem que ser a minha função Você cobra, que eu não presto Eu não quero outra decepção E não concorda, eu tô fora Foi você quem me usou, quando eu só quis chamar Depois de escatou, eu tive que me virar Agora é fácil dizer que me ama Se ainda tá mal resolvida, querendo voltar Procuro outra pessoa pra te saciar Vai ser do meu jeito, você não me manda Aceita ou desengana A gente combinou que era só tesão Melhor uma retrô do que ficar na mão Você me quer, depois reclama Quer meu corpo, quer meu corpo, eu te empresto Tem que ser na minha condição Você cobra, que eu não presto Eu não quero outra decepção Se não concorda, eu tô fora Foi você quem me usou, quando eu só quis chamar Depois de escatou, eu tive que me virar Agora é fácil dizer que me ama Se ainda tá mal resolvida, querendo voltar Procuro outra pessoa pra te saciar Vai ser do meu jeito, você não me manda Foi você quem me usou, quando eu só quis chamar Depois de escatou, eu tive que me usou, quando eu só quis chamar Depois de escatou, eu tive que me virar Agora é fácil dizer que me ama Se ainda tá mal resolvida, querendo voltar Procuro outra pessoa pra te saciar Vai ser do meu jeito, você não me manda Aceito desengana Beijo!